Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. O nosso assunto de hoje, a pedido de um dos inscritos no nosso canal, são as raqueteiras que nós utilizamos nos jogos de tênis, tá bem? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo, você vai ser avisado para que possa acompanhar tudo sobre equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje, portanto, são as chamadas raqueteiras. Um dos inscritos no nosso canal fez essa pergunta se eu podia falar a respeito das raqueteiras, por que que alguns usam raqueteiras menores, outras com raqueteiras maiores, se tem diferença daquela que é térmica para aquela que é comum, e nós vamos falar a respeito das raqueteiras de uma maneira bastante simples hoje, tá bom? E nós vamos falar a respeito dos tipos, das vantagens de uma e de outra, qual que você deve escolher, se é melhor a raqueteira térmica do que a comum, por que que ela é melhor e coisas desse tipo, tá bom? Bom, muito bem, quando se fala em raqueteiras, é preciso que a gente perceba que elas são separadas pela quantidade de raquetes que cabem nela. Então você tem basicamente os seguintes tipos, você tem raqueteiras para 3 raquetes, você tem raqueteiras para 6 raquetes, você tem raqueteiras para 9 raquetes, esse é o padrão mais comum, a Dunlop tem uma linha que é para 8 raquetes, mas é só a Dunlop que faz, as outras marcas todas usam para 9, e você tem as raqueteiras para 12 raquetes. Há principalmente 3 marcas que fazem raqueteiras até maiores do que essas, que são a Wilson, a Solinco e a Tecni Fiber, que tem uma linha, todas elas, essas 3 marcas que eu falei, tem uma linha para 15 raquetes. Mas isso é muito, fora do comum, não é muito comum, né? O mais comum é 3, 6, 9 e 12, tá? Então esses são os tamanhos mais usuais de raqueteiras, tá? Qual que é a diferença de uma para outra? Primeiro, obviamente, quanto maior a quantidade de raquetes que vai ser colocada na raqueteira, lógico que ela tem que ser maior, né? Uma raqueteira para 12 raquetes jamais pode ser do tamanho de uma para 6, e ainda mais, muito diferente de uma raqueteira para 3 raquetes. Agora, um detalhe importante é você perceber que as raqueteiras que são para mais raquetes, elas também trazem espaços maiores, ou seja, elas têm outros bolsos para você colocar sua roupa, para você colocar o seu tênis, para você colocar uma camiseta que você tem que trocar durante o jogo, para você levar uma outra toalha para se secar, e mesmo quando você vai para um clube que você tem a oportunidade depois, termina o jogo, de ir para um vestiário e tomar um banho, você tem lá a roupa para colocar depois que você já terminou de jogar, tá? Então, as raqueteiras maiores, elas dão maior espaço não só para as raquetes, não só porque elas cabem mais raquetes, mas também ela tem mais espaço para outros itens que a gente usa quando vai para uma quadra. Você tem que, obviamente, muita gente não usa, mas você vai usar, por exemplo, munhequeira, você vai usar uma camiseta para trocar, que a outra já molhou, você vai usar, vai levar sua toalha para se secar, esse tipo de coisa que é natural você levar para uma quadra, levar um material para secar a mão, ou um produto para manter as mãos secas, levar também na raqueteira um overgrip para trocar durante o jogo, caso seja necessário, coisas desse tipo que se usa dentro de uma quadra, dentro de um jogo de tênis, tá? Então, a primeira diferença é, o tamanho da raqueteira também traz essa diferença, quanto maior a quantidade de raquetes, também maior o espaço para outros itens. Alguns jogadores, principalmente entre os jogadores profissionais, têm o hábito de usar duas raqueteiras, uma raqueteira só para as raquetes, e uma outra bolsa só para os objetos que não são ligados diretamente à raquete, tá? Então, o sujeito leva lá uma outra bolsa, aí ele tem outra camiseta e coisas do tipo, tá? Normalmente, os tenistas amadores levam apenas a sua raqueteira para a quadra e ali tem tudo o que ele precisa, né? O seu isotônico, a sua camiseta para trocar e coisa desse tipo, tá? Então, a primeira diferença é que você tem tamanhos diferentes. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui só para você perceber. Vou mostrar um de cada marca para você perceber que há em várias marcas os mesmos modelos. Essa aqui é uma de três, olha aí, essa aqui é uma de seis, essa outra aqui é uma de oito, veja aí que é da Dunlop, as outras marcas fazem com nove, mas essa aqui é de oito, essa aqui é de nove, essa agora é de doze e eu vou colocar também uma das de quinze, olha aí, veja essa aí da Solinco, que é para quinze raquetes. Além desses tipos todos, você tem que se lembrar que há, quanto maior a quantidade de raquetes, há maior espaço das chamadas bolsas térmicas. Tem a parte em que você coloca as raquetes e ela tem uma proteção térmica por dentro, para que ela não fique tão quente. Tem diferença para a raqueteira comum? Tem. A raqueteira térmica, ela mantém a temperatura melhor do que a comum. E aí o que significa? Se você está num lugar de calor, que é o caso, por exemplo, da minha cidade aqui, que faz muito calor, você coloca a sua raquete dentro da parte térmica, ela vai manter mais ou menos a mesma temperatura. Se você coloca na outra parte que não é térmica, ela vai ficar mais quente porque não tem a proteção térmica. Agora, veja só, tome muito cuidado, eu já vi isso acontecer em muitos lugares, em muitos clubes. O sujeito pega a raqueteira, bota as raquetes lá, prepara a bolsa para jogar e bota a raqueteira no porta-mala do carro e deixa o carro no sol. Meu amigo, você está querendo ter problema, porque a raqueteira, mesmo com proteção térmica, mesmo assim vai ficar lá no sol, vai esquentar. O fato de estar dentro do carro vai ficar ainda mais quente e há uma possibilidade imensa disso dar distorção na sua raquete, de entortar, de dar problema na estrutura da raquete por causa da temperatura muito alta. Então, não confunda a proteção de uma raqueteira térmica achando que ela vai ser suficiente para qualquer situação. Não, ela é suficiente para aquele tempo que você está na quadra e você está com a sua raqueteira em cima do banco ou da cadeira onde você fica do lado da quadra e ela vai proteger a sua raquete do sol. Mas não dá para colocar dentro de um porta-mala e deixar o carro o dia todo no sol, vai entortar a raquete, vai ter problema. Então, não existe raqueteira térmica que evite esse tipo de coisa. Evite, jamais faça isso, jamais deixe a sua raqueteira com suas raquetes dentro do porta-mala, o carro no sol. Não vai funcionar, vai dar problema. E para fechar a nossa conversa, nós temos um tipo de raqueteira que também é muito usado, principalmente entre os jogadores amadores. Eu mesmo uso, quando eu vou apenas para bater uma bola, para jogar uma duplinha, uma coisa assim, eu uso essa raqueteira que é essa aqui, que é o chamado bagpack ou mochila. Cabe ali duas, às vezes até três raquetes, dependendo do tipo, do modelo que você adquire. Essa que você viu aqui é para duas raquetes, tá? Então, essa aqui, você pode colocar ali duas raquetes, coloca a sua roupa, coloca a sua bandana munhequeira, coloca ali o seu overgrip quando você precisa trocar, coloca uma outra camiseta, um negócio de água ou isotônico e tal. Cabe ali naquela bolsa para você bater uma bolinha, já é o suficiente, tá? Também, nesse caso, você não vai ter a proteção de uma parte térmica, porque normalmente a maior parte dessas bagpacks não tem proteção térmica, tá? É ideal você deixar na sombra, para que não fique lá pegando tanto sol. Então, esses são os tipos de raqueteiras. Há diferença de uma para outra? Sim. Há diferença da quantidade de raquetes, e, obviamente, que isso acaba também gerando o maior espaço para outros itens que a gente leva para uma quadra, tá? É preciso que você use uma de 12 raquetes? Não adianta nada você ter uma raqueteira para 12 raquetes se você tem duas raquetes e vai para a quadra só com elas. Não faz o menor sentido, tá certo? Agora, obviamente, que o jogador profissional, ele usa, às vezes, leva 8, 9, 10, 12 raquetes para um jogo. E aí, ele tem que ter espaço para levar todo o seu material para a quadra, né? Então, aí, você vai encontrar isso com facilidade entre os jogadores profissionais. O sujeito vai jogar um jogo de 5 sets e ele, aí, leva uma quantidade razoável de raquetes, porque toda vez que troca a bola, ele troca de raquete, né? Então, no começo do jogo, os primeiros 7 games ele já troca, depois de 9 em 9 games ele está sempre trocando de raquete. Você pega um jogo aí de 4, 5 horas, de 5 sets, você já viu que vai precisar de raquete mesmo, tá? Mas isso é o caso de um jogador profissional. Um jogador amador que vai para a quadra, tem dois, tem um par de raquetes, às vezes tem uma só, para que ele vai comprar uma raqueteira com 15 raquetes? Para 15 raquetes, não faz o menor sentido, tá? Então, é lógico que você tem que pensar de maneira prática. Pode até ter uma um pouco maior para você colocar suas coisas, mas não tem necessidade de você ter uma bolsa imensa, se você tem uma raquete ou duas, tá? É muito mais prático você ter uma raqueteira um pouco menor, que vai caber as suas raquetes e que vai caber o seu material que você leva para a quadra no seu jogo do dia a dia, tá certo? Muito bem, espero ter respondido ao nosso inscrito, que pediu que falasse sobre raqueteiras. Esses são os modelos, esses são os tipos e não se esqueça, raqueteira é algo que precisa ser útil para o tenista. Não é para dar destaque, o sujeito tem uma raqueteira para 15 raquetes, chega lá, tem uma só e com a quadra velha, não adianta nada, né? Muito melhor que ele tenha raqueteira que sirva para a necessidade dele, tá certo? E, volto a dizer, raqueteira térmica não significa que ela é suficiente para proteger a raquete em todas as condições. É só durante o jogo, é só durante o tempo que você está na quadra, tá certo? Um abraço a todos vocês, hoje ficamos por aqui.